Salve, salve, tropinha! Estamos mais um vídeo aqui no campo do loopside Estamos fazendo um vídeo diferenciado aqui pra vocês, rapaziada Mostrando aí um pouco da sua limição Certo, da atualização nova Que vocês já conhecem, né? Que é a atualização que você vê o campo novo, rapaziada E nós vamos fazer um super comparativo Pra vocês terem uma noção, hein, rapaziada Do que que mudou aí no Rebaixadilite Brasil, beleza? Então estamos aqui já no jogo Daquele vídeo tão certo É de estar liberando o carro aqui Que o loop apagou, né, rapaziada? Fez uns dados aqui que eu tinha Vou pegar só ver o mesmo Só pra mostrar pra vocês, rapaziada Coisas do mapa, rapaziada, beleza? Então amassa no like que vocês vão gostar demais Do vídeozão, certo? Então vamos começar aqui, tropa, né? Antigamente, rapaziada Vocês já sabem aí como é que era, né? Tinha o personagem antigo aí O Cleitinho, rapaziada Que é o personagem padrão do Rebaixadilite Brasil Muita gente tem saudade dele aí, rapaziada Ele era muito top aí, mano E o SEB atualizou Colocou o Léo e a Letícia, né, rapaziada? Depois colocou mais personagens ainda Hoje temos muitos personagens, né? Mas a gente perdeu o Cleitinho, rapaziada Possivelmente, provavelmente Pode ser que futuramente venha aí O Cleitinho aí pro Rebaixadilite Brasil Mas por enquanto ainda não veio, rapaziada Beleza? Então, rapaziada Vamos mostrar pra vocês aqui Nesse vídeo a comparação Do campo, né, rapaziada? De futebol Que é essa área aqui do jogo, rapaziada Uma área que a gente gosta demais Que antigamente, rapaziada Era assim, ó Tá ligado? Sem o centro de remoção Que é na calçada, né? O centro de remoção é aqui na calçada E o campão de futebol novo, né? Que é o campo da seleção, rapaziada Né? Não tinha também Era tipo areia, né, tropa? Uma areinha aí Um campo de barro Meio de terra, né, rapaziada? Um campo bem normal aí Sem rede aqui Bem simplesão Tipo o campo mesmo Que o menino lá O receba, né, rapaziada? Faz o vídeo dele Mano, bem nesse estilo mesmo, ó Tinha uns bancos aqui de De madeira aqui pra sentar, ó Vamos até ver se dá pra sentar Não, né? O Cleitinho não sentava, rapaziada Beleza? É o Léo que começa a sentar Ele só dançava aqui na época Vocês lembram, né, tropa? Então É isso mesmo, rapaziada, ó Os banquinhos aí A rede aqui, ó O campo, sem as redes Só as traves, né? E a gente gostava demais Isso aqui, rapaziada Eu dei a ideia aqui Que isso aqui poderia vir aí Né? Numa atualização aí do Reb Na favela, mano Essa aqui ia combinar muito Né? Com a parte da favela Essa parte aqui de terra Ia combinar demais É lá com a favelinha, tropa Então Ia ser muito show Se viesse esse campinho aqui Lá na favela Ia combinar muito Eu até vou fazer um vídeo Falando sobre esse campo aqui Lá na favela Então essa é a área aí Antiga Pra vocês terem uma noção Pra vocês lembrar, né, rapaziada Que vocês Tá ligado Que muita gente já jogava Nessa época aqui, beleza? Agora vamos dar um pulinho Dar um pulinho lá Na nova atualização Pra vocês terem uma noção, rapaziada O comparativo aí De como é A atualização aí Comparado com o antigo, hein? Como tá mudando o Reb Só pra vocês terem uma noção mesmo Então Rapaziada Dá uma atenção É, rapaziada Já estamos aqui Deve vocês notar A diferença aí, tropa Deve vocês terem uma noção aí Da mudança do jogo Os gráficos aí Nitidamente aí Que mudou o mundo Muito mesmo Então, ó A diferença, rapaziada É muito, muito gritante aí Da mudança de mapa, mano A mudança aí Tá bem Bem alta, mano Mudou muito Muito mesmo aí Cê é louco Ficou incrível Rapaziada Incrível mesmo, tropa Né, ó Os defletores de luz aí Quando a gente coloca de noite aqui, ó Eles acendem, ó Cê é louco Iluminação Outra fita, rapaziada Quando a gente colocava de noite Lá na outra versão O jogo ficava bem escuro Agora continua bem claro aí, mano Uma ambientação aí Top, mano Então a diferença aí Foi gritante As atualizações aí A cada atualização que vem O jogo melhora aí Muito, muito, muito mesmo Vale a pena esperar Até o bagulho de táxi aqui, né Que a gente não tinha antes Tem também Aqui a região, né A gente ficou perto do todo Mais Tem que continuar Vamos lá na hora Toma Quando você desinstala Não tem opção de salvar Aí você perde tudo Mas de boa A gente vai dar aquela Modelada aqui na nossa saveira Aí vai ser o carro Né, vai ser o carro Que vai tá modificado aqui Que a gente tá sem nenhum carro Não dá aquela atenção Na saveirinha, né Padrão Eu acho que uma saveira Nova aí no jogo Também ia ficar legal, hein Rapaziada Que saveira que é o carro-chefe aí Do Reb, né Tropa É o carro-chefe É o carro que a gente Começa aí o jogo Acho que uma nova Dessa aqui Seria essencial, hein Ficaria muito da hora Uma novinha aqui dela Uma G9, né Rapaziada Que fala O G8 Uma coisa assim, mano Olha lá A pretona aqui, ó A pretona já fica como Falando, filho Vamos colocar um Xenonzão nela, né Padrão 1 Super branca Colocar uma super branca, né Mudar um pouco Aqui Colocar aquela super branca, né Pra dar uma balanceada Super branca aí Muito louca Mudar aqui, ó Colocar aqui Super branca, né Aí se enche o filme, né Aquilo que gosta assim Seu filme Os bancão, né Já que tem, né Pra mudar Caramelinho Ou branco Os dois É a chave Mas eu vou pôr o caramelinho, né Fica mais diferenciado aí Colocar uma faixinha nela, né Do lado Vamos ver as cores de faixinha Aqui que dá pra pôr Assim, né Uma grafitinha É louco Já fica como Vamos deixar as rodas também Grafitinha aqui, rapaziada As rodinhas grafitinha Lembrando, rapaziada Vídeo é um de domingo aí Tranquilo pra vocês aí Né Mostrando coisas aí, mano Que nós gostamos muito no jogo, ó Dá um brilhinho na roda, né Também, né, pai Metálico Um cromado Um preto cromado Assim é cromado, né, rapaziada É assim, ó Você é louco Ficou bonito, hein, tropa Assim, hein O que vocês acham? Se eu colocar, acho que uma interninha branca Aí fica mais pelo Vamos ver Colocar uma interninha clara aqui Diferente Branca aí, tropa Ó Você é doido, família Isso é brudududo, então Vocês gostaram aí, mano Comente aí, rapaziada Se vocês gostaram dessa vez aí Chega aqui Ó Você é doido Bonita, hein Bonita No brilho, pai Ó Que tona No brilho de pernete Aqui, ó A brilhinha branca De ver Pá Show Passar uma beirinha com a roxete Aí, viu Passar uma beirinha com a roxete Nossa, não sei se você não está atrás Não sei se você não está atrás Não sei se você não está atrás Não sei se você não está Não sei se você não está É Certo Então, aqui Eu vou ver 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 Olha aí Vai falar É diferenciado, certo É uma coisa boa É uma coisa diferente Porque A pessoa que faz no online Vai dar problema de futebol E com os amigos Vai ser da hora A troca Vai ser da hora Então, essa beirinha aí Do jeito, rapaziada Certo? Então, amassa no like aí Daquele jeitão Se vocês gostaram do vídeo E no canal do Luke Tamo junto, família